Em geral, e sustentar a união e dependência do Brasil. Já correu, mas cantando agora insisto. Eu admirava muito o cinema americano e mais que isso a canção americana. Então, o anti-americanismo imensoava já desde sempre um pouquinho algo rápido. Enchia o saco desse papo de Tropicalino, sabe? De forma que Tropicalino pra mim é Caetano e Gil. O teatro do Zé Celso Martins é a explosão do teatro revolucionário no Brasil, que lidera a luta aí no teatro terceiro. A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. E viva a rapaziada, o gênio é uma grande besteira. Tropicalia era uma obra minha de 1966, 67. Tropicalia era uma espécie de ilha, era uma espécie de território idealizado, uma espécie de utopia. Lá, um misto de torcidas de futebol com tendências políticas, com partidos políticos, né? A música colocada em segundo lugar. Para ver se a gente conseguia canalizar aquela força toda que era a jovem guarda e transformar aquilo numa coisa também que valesse para a música brasileira, não é? Na hora que o Tropicalismo surgiu, no seu primeiro momento, a classe universitária foi contra. A playa de jornalista foi contra. São oito milhões de habitantes, de todo canto e nação, que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, e amando com todo ódio, se odeiam com todo amor. Um poeta desfolha a bandeira e amanhã tropical se inicia, resplandente, calente, fagueira, nunca longe irá só com alegria, na geleia geral brasileira, que o jornal do Brasil anuncia. Aqui jaz o Tropicalismo. O primeiro programa começava com os mutantes fazendo o enterro do Tropicalismo. Miserer, erenobis, ora, ora, cronobis, é no sempre serão e aí. O presidente da República do uso da atribuição que lhe confere o artigo número do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar o seguinte ato complementar. Fica decretado recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Havia muita confusão, assim, de em que estado estavam as pessoas, e tudo passou-se muito rápido, porque veja bem, o disco que tem Tropicalia, aquele meu primeiro disco do tropicalismo, foi feito todo em 67, e era para sair em dezembro de 67. E eu não sei se saiu mesmo, ou se finalmente só saiu no início de 68. E em dezembro de 68, eu e o Gil já estávamos presos, entendeu? Caetano é uma espécie de herói civilizador. Agora só eu rasgando, opa, quase que eu rasgo, rasgando um pedaço da minha roupa para mostrar como Caetano era naquele tempo, a firmeza com que ele se dirigia, às vezes até, eu diria até, sem saber, como ele se dirigia para que o tropicalismo se transformasse no braço armado da segunda revolução industrial, que iria ser muito importante chegar para o Brasil. O nome de um movimento só existe enquanto o movimento existe, e o tropicalismo não existe mais como movimento. Ele frutificou o que nós tentamos fazer, chamou a atenção dos outros compositores novos brasileiros, eles foram, de uma certa maneira, e modéstia à parte, influenciados pelas nossas ideias, mas nós já não estamos no Brasil, e já não há o tropicalismo como movimento. Precisávamos estar em grupo, precisávamos ser uma tribo, precisávamos estar unidos, precisávamos ter o espelho permanente um do outro para nos identificarmos, a nossa identidade era dada basicamente por esse traço coletivo, por esse tempo. Eu nunca ia imaginar, quando eu estava no ginásio, que um dia ia sair do Brasil tocando lá fora, mas deu certo essas coisas, né? E a gente foi continuar a levar adiante isso de rebeldia, de contestação, de aprovação, de amor, de ódio. Tem até uma música que eu falo, eu me amo como eu amo você, é fácil. Vou pensar, pense bem meu caro Demiurgo, porque o tempo corre, o tempo voa, e a história está mudando. Música Música